Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo é muito diferente, né mamães e papais? Vocês já viram aqui que está a Felicia comigo, a Felicia é a dona dos tapetinhos que vocês já viram por aí que o Tomás e a Jamila usam os filhotinhos também, né? Da Magic Carpet, é onde meus filhotinhos estão aprendendo a fazer xixi e cocô no lugar certo, mamães e papais. Então nesse vídeo, né, que na verdade vai ser uma entrevista, vou perguntar algumas coisas para a Felicia porque eu acho muito importante que vocês saibam como escolher um bom tapetinho, como escolher um bom bañerinho. Aqui a Felicia vai nos ajudar com isso, com toda a experiência que ela já tem, né? E vai nos explicar como funciona o tapetinho dela, que é lavável. Não sei, vocês vão adorar, assim que fique conosco o vídeo todo que vocês vão adorar. Vai ajudar demais, vocês vão poupar dinheiro, tempo, estresse, vocês vão adorar. Mas antes de começar com essa entrevista, mamães e papais, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica, entrevista, vídeo que tem aqui toda semana. ativar o sininho para ser a primeira em ver esse vídeo e deixar o seu like e comentar. Pois assim eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo, ok? Falando isso, bora com a entrevista. Então, mamães e papais, estou aqui com a Felicia. Felicia vai nos contar como que começou a Felicia essa criação dos seus tapetinhos. A Felicia tem duas chipsos, né? Tem a Belinha e a Luninha. Mas como que começou? Eu comprei a Belinha, uma chipso. E mãe de primeira viagem, não conhecia nada. Fui no pet, fiz o enxoval da Belinha. E comprei o tapete descartável, que foi me indicado para comprar. Mas, com aquele tapete descartável, não gostei. Tinha vários pontos negativos. Os pontos negativos do tapete descartável, ao meu ver. Muito caro, gera muito lixo. Ficava um absurdo de tanto lixo. Eu usava dois tapetes descartáveis por dia e eram duas bolsas, duas sacolas de lixo por dia. E o terceiro e o pior de todos, foi porque a minha Belinha, ela acabava o tapetinho descartável. Era algodão para tudo quanto é lado, cheio de química. E a Belinha comia aquele tapete, aqueles algodões. E passou muito mal. A ponto de eu levar ela para o veterinário e ser proibida de usar o tapete. Nossa, que isso. Foi aí que eu comecei a pesquisar outros tapetes. Tipo, eu podia usar outras opções de sanitário para a Belinha. E vários sanitários no mercado, mas eu optei por tapete lavável. Porque eu vi que tinha tapete lavável, eu não conhecia o produto. Foi assim que eu pesquisando, achei um pet shop e comprei um tapetinho. Tipo esse aqui, mas não é esse, né? Que esse é o meu. É verdade. Mas, também não gostei do tapete. Por que eu não gostei desse tapete que eu comprei? O tecido dele era muito grosso. O xixi da Belinha ficava boiando em cima do tapete. Aí molhava todas as patinhas. Molhava a patinha, não absorvia nunca, demorava muito a absorver. O plástico aqui atrás era um plástico muito fino. Apesar de, na embalagem, dizer que podia lavar na máquina. Quando eu fui e coloquei na máquina, o tapete saiu de lá destruído, direto para o lixo. Mais um lixo. É. Então, eu cheguei, só que eu não parei por aí. Eu falei assim, não, eu vou fazer um tapetinho para a Belinha do jeito que eu quero, com material bom. E assim, fui pesquisando e cheguei a esse tapete aqui. Lógico, lá atrás, quando eu fiz o da Belinha, não era esse material, gente. Não era esse plástico. Porque hoje, isso aqui é um material muito top. Mas, mesmo assim, eu fiz um tapetinho para ela lindo, maravilhoso. E eu, como gosto de internet, posto tudo. Sim. Eu postava a Belinha usando o tapetinho no shopping, postava a Belinha e o pessoal ficava encantado de ver a Belinha usar o tapete. Meus amigos queriam ter aquele tapete. Porque eu não queria mais gastar com descartáveis e gerar tanto lixo assim no meu ambiente, né? E nesse momento que os clientes estavam gostando do produto, já estavam comendando e indicando para outras pessoas. Aí eu vi a necessidade de criar uma empresa, porque eu tinha um produto muito bom nas mãos. É assim que surgiu o March Carpet. Som amas e papas, eu tenho que falar que realmente é um produto muito bom. Eu já testei, eu uso com o Tomás e a Jamila, né? Com os filhotes. Inclusive, esses tapetinhos aqui, da Felicia, me ajudaram muito a ter no parto da Jamila, né? Porque eu falava, nossa, mas assim, na minha cabeça, como todos mostram, ensinam, quase todos, você colocou o dedão, mas aí a Felicia falou, não, Ivana. Isso, ela falou, é perigoso porque os filhotes foram asfixiados. Meu Deus, aí ela, a Belinha, foi... A Belinha também teve os filhotinhos, a Luna, que hoje eu tenho a Luna comigo, né? A Belinha, eu coloquei esse tapetinho na caminha da Belinha. E aqui, os filhotinhos foram nascendo, né? E? Porque realmente ele absorve tudo, né, mamães e papais. Então, é muito bom. Mas, bom, foi assim que começou, né? A empresa da Felicia, a Magic Carpet, realmente é uma necessidade, né? Igual, quando o Tomás chegou aqui, eu usava também tapete descartável. Eu passei por vários sanitários, na verdade, eu já passei por esse sanitário higiênico, por esse sanitário de grama, que parece grama, né? Que eu não gostei, não recomendo. Eu utilizei outros também, é... Desses, 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 gênicas, também. Eu utilizei vários, mas esse é muito bom mesmo, mamães e papai. E aí, quando chega a seguinte parte, mas Ivana, como que eu posso escolher um bom tapete? Aqui, Felicia, vai nos compartilhar todas essas dúvidas que fazem os clientes dela, né? E assim vai ajudar vocês para escolher um bom tapetinho. Como que eles podem escolher um bom tapete, Felicia? Como sabem que esse é um bom tapete, que não vai jogar dinheiro fora, que vai ser bom para eles? Então, gente, como qualquer outro produto, o ideal é a gente pesquisar e ver os depoimentos, né? Depoimentos dos clientes. Quando o cliente comprou aquele tapete, ele falou o que é daquele tapete? Então, assim, você veja os depoimentos dos clientes, procure saber também quais são os materiais utilizados na confecção desse produto, se essa manta realmente absorve, se tem um vídeo que você consiga ver que absorveu realmente, né? Conforme eu tenho no meu Instagram, eu tenho diversos depoimentos de clientes com vídeo, tem diversos vídeos, tem vídeos na prática de clientes, até seu mesmo, né, Ivana? E assim, você veja isso, isso é importante, se absorve, a gente não encharca e se não espalha, entendeu? Porque tem tapetes que às vezes o pet faz a gente encharca todo, aí molha as patinhas, aí não compensa, entendeu? É verdade. E qual é a diferença, o diferencial do meu tapete? É isso, eu me preocupei em trazer pra mim, pro meu uso, porque foi pro meu uso e depois eu virei uma empresa, né? Pra beneficiar vocês aí, com um produto que é bom. Então, o que que eu me atento? Eu me atentei pelo seguinte, a qualidade do produto, trabalho com materiais de primeira qualidade. E depois que eu virei CNPJ, isso melhorou mais ainda, porque agora eu consigo, diretamente com a fábrica, produtos excelentes. Conforme esse daqui, isso aqui é uma manta de fibra de poliéster, que o xixi aqui não encharca e não espalha. E aqui, o diferencial do nosso tapete, esse plástico, ele é um plástico maleável e pode lavar na máquina, conforme as orientações do fabricante, é lógico. E é um produto, e isso faz com que o meu produto seja resistente, né? Bem resistente, não exala mau cheiro, tá? Dois dias no chão, né Ivana? Não, também eu ia falar, eu fiz assim, porque eu ia falar, e outra coisa, mamãe e papá, seu cachorrinho não vai conseguir destruir esse tapete. Porque tem fibretinhas aí, sabe, né? De lacerar os tapetes, esse não. Não. Esse não. O meu tapete também, ele adere, esse plástico por ser maleável, ele, além de lavar na máquina, ele adere ao chão, tá? Os tapetes não ficam sambando ali. Os meus clientes têm muita dúvida em relação a isso. Ah, mas o tapete fica sambando no chão, não, não fica. Não fica sambando no chão. E outra coisa que eu ia falar com vocês, mamães e papais, esses dias, né? Eu tive que comprar de emergência um tapete descartável, porque eu não tinha tempo para lavar aí o tapete, né? Enfim, eu comprei o tapete descartável e eu senti muita saudade do tapete da Felicia, porque, além de que ele, como a Felicia falou, o tapete descartável basta, né? Fica no chão, todo xixi e tudo mais, esse não. E outra coisa, meus filhotinhos de mais de cinco semanas conseguiam tirar o tapete do chão, morder ele, brincar. Os filhotinhos não conseguem fazer isso com o tapete da Felicia, com o tapete da Magic Carpet. Então, para mim, isso é algo muito bom, né? Porque ter filhotinhos não é fácil, mamães e papais. O que que um filhote faz o tempo todo? Dorme, come, faz xixi e cocô, né? Mas muito xixi e muito cocô. Então, isso está me ajudando demais. Mas bom, Felicia, quanto dura o tapeteinho? Como que eu uso? Então, a durabilidade desse meu tapete aqui, por ser um tapete que pode ser lavado na máquina, eu falo o quê? Os tapetes que são lavados na máquina, eles têm durabilidade de até um ano, porque a máquina tem aquele atrito dela ali, né? Desgasta com o tempo. Se o cliente não lavar na máquina e lavar no tanque ou no balde, conforme as instruções que eu passo, né? No modo de usar. Esse tapetinho, gente, eles vão durar mais de dois anos. Eu tenho três anos e meio de empresa. Eu tenho clientes que têm esse tapete até hoje. Eles podem dar aquela bolinha? Sim, podem dar a bolinha, mas ele não vai deixar de absorver o xixi, não vai espalhar, não vai encharcar. Continua a mesma coisa, gente. Às vezes, o viés aqui fica até velhinho, acaba, mas a costura é impecável. Eu costuro isso aqui com um fio de nylon, então assim, não acaba. Legal. E como é que usa o tapete? O tapetinho é o seguinte. Comprou o tapetinho, o ideal é colocar o tapetinho num local que o pet esteja acostumado já a fazer xixi. Porque se ele está acostumado ele naquele cantinho, é ali que ele vai, automaticamente. Coloca o tapetinho lá, pega o doguinho, leva o doguinho lá, apresenta o doguinho pra ele. Assim mesmo. Tipo assim, qual fazer com a belinha? Belinha, tapetinho, belinha, tapetinho de fazer xixi. Faz xixi, belinha, xixi no tapetinho. E a belinha foi acostumando com aquilo ali, ela ia no tapetinho fazer xixi. Quando você vê isso acontecer, o que é importante pra atrair mais? Dá parabéns, parabeniza o pet, faz festinha ali e tudo. Eu sempre falo também, pode dar um petisquinho, né Ivana? O petisquinho natural, pra recompensar isso, porque fez certo. Agora um detalhe, muito importante. Se ele não fizer xixi no tapetinho, fizer fora, qualquer outro lugar da casa, não brigue, gente. Não brigue. Simplesmente tire o doguinho dali, leva pra outro cômodo, vai lá, limpa sem que ele veja. Isso mesmo, amas e papás, porque assim, ele não vai entender por que você está brigando com ele. E como eu sempre falo pra vocês, dar atenção a um ato errado é reforçar que ele faça esse ato, sabe? Então se você briga, se você grita, se você bate, qualquer tipo de atenção, ele vai continuar fazendo, já seja xixi e cocô, inclusive você pode até ocasionar que o cachorro coma as fezes. Mas por que Ivana? Porque você vai brigar com o cachorro, aí ele vai pensar, ah, então ele não quer esse cocô aí. Aí ele vai comer por isso. Então tem que ter muito cuidado, né, nessa questão do xixi e cocô. Xixi e cocô no lugar errado e medo, jamais se recompensa. Então, como que você recompensa? Você recompensa dando atenção com falando, gritando, brigando. Então não faça isso, amas e papás, nem com xixi e cocô, nem com medo, tá bom? Então, essas são as dicas que a Felicia nos deu, que eu sempre falo pra vocês. Assim como que você usa o tapetinho, ela fala super certo, apresente o tapetinho sanitário, recompense sempre. Muito cuidado onde você vai jogar. Da repetição, do levar o pet lá no tapete, a repetição faz com que ele aprenda que é ali, entendeu? Todo mundo gosta de ser recompensado, ganhar presente, né? O pet também, nossa, ela me deu parabéns, ela me deu um petisquinho porque eu fiz ali. Então eu vou continuar fazendo ali e assim vira hábito. Depois com o costume desse tapetinho, gente, vocês podem levar pra tudo quanto é lugar. Eu viajo muito, eu vou a shopping com a Belinha e tudo e aonde eu vou eu levo o tapetinho porque eu coloco no chão do shopping. E vai no meu, quem vai, segue, me segue no meu perfil, sabe que a Belinha usa o tapetinho em qualquer lugar. E isso é ótimo, né? Porque depois eu vou dobro aquele xixizinho todinho. E não vaza mesmo. Não vaza e guardo na bolsinha e vamos passear. É, é verdade isso, mamães e papais. Bom, mamães e papais, tudo isso que a Felicia falou é verdade. Vai lá no Instagram dela que eu vou deixar aqui pra vocês. Se você não acreditar, mas realmente ela faz um tapetinho muito fofa. E para finalizar essa entrevista, uma dúvida que você vai ter, mas Ivana, como que eu vou lavar esse tapete? É, as pessoas acham que, ah, não quero tapete lavado porque é difícil, não quero trabalho. Gente, se fosse pra eu ter trabalho, eu também não teria, tá bom? Mas eu criei um produto que é muito fácil. A lavagem desse tapete pode ser ou no tanque ou na máquina ou no balde. No tanque, por exemplo, como que lava? Aqui vai tá cheio de xixi. Xixi recente, xixi seco. A água, bate, a água corrente bate aqui no tapete, sai tudo, sai tudo o xixi. Porém, tá limpo, tá, tá limpo, mas tá com resíduo de xixi, né? Com bactérias ali. Então você põe de molho esse tapetinho no tanque, coloca ali um produto, um bactericida da sua preferência, deixa agir ali com uns 20 minutinhos, enxágua e depois estende no varal. Isso é a lavagem do tanque. Do balde, vai ficar mergulhando e trocando aquela água, mergulhando e trocando aquela água. Às vezes tem pessoas que não gostam de usar o tanque, né? Porque lava a roupa ali no tanque. E essa lavagem do balde. Na máquina, como seria? A mesma coisa. Água corrente no tapete pra tirar o excesso do xixi, não precisa pôr de molho. Põe na máquina. Aí lá na máquina você coloca um sabão da sua preferência e coloca lá o bactericida da sua preferência também. E deixa a máquina fazer o processo dela. Mas na máquina tem uma observação. Tem que ser no nível alto de água, tá? A máquina tem que estar toda cheia, gente. Por quê? Se o plástico sofrer atrito, ele vai rasgar. Por mais que ele seja resistente, tá? E tem que estar selecionado no modo ali delicado. Pra poder agitação. Não precisa de agitação forte. Porque a água já bate aqui e já limpa. Sim, é verdade. Tá bom? E já sai de lá da máquina, já centrifugado próprio pra estender. Há uma observação também que eu faço aqui. Pra quem usa a máquina lava e seca, aquela máquina tambor, lava e seca, pode lavar o tapete na lava e seca. Porém, tem que desativar a função ar quente. Porque o ar quente vai fazer o quê? Vai enrugar o tapete, vai encolher, vai estragar isso aqui. Essas são as lavagens. É simples, prático e rápido. Tudo isso está lá no Instagram da Felicia, mamães e papães, que eu vou deixar aqui para vocês. E bom, mamães e papães, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista aqui com a Felicia. Obrigada por vir aqui. Obrigada a vocês. Por compartilhar conosco. Realmente vocês vão adorar. Eu garanto, de verdade, porque eu já usé o tapete da Felicia. Você vai ocupar, você já viu, dinheiro. Você vai ajudar o meio ambiente também, né? Você, bom, são muitos os benefícios, mamães e papães que você tem ao ter um tapete reutilizado, né? E o tecido também, eu vou falar, ele como que atrai os cachorros, sei lá, ele... Atrai, atrai sim. O que que acontece é que os doguinhos, os doguinhos gostam de fazer xixi em pano, gente. Aqui, não é um pano, um algodão, tudo, é uma manta, né? Mas o tecido também. Mas é gostoso de pisar e tudo. E o doguinho, isso atrai. Pra quando é filhotinho, o que que eu falo? Eu sempre falo, pode que eu coloque pinga. Comprou o tapete? Tá sem cheiro de nada e tal? Coloca lá no chão, pinga umas gotinhas de pipipode. Ou então, qualquer outro produto similar pra dar um cheirinho. Ou então, nem precisa. Eu tenho vários clientes que compram o filhotinho, nunca usou nada. Ou então, o pet tá acostumado com o descartável, nunca usou nada. Coloca lá no chão, mas eles pisam, eles já sabem que ali é o lugar que eles xixiam. É incrível. É mesmo, não é super fácil. Então, se você quer o seu tapeteinho, né? Quer provar, testar essa opção de banheirinho para o seu cachorro. Só no Instagram da Felicia. Eu vou deixar aqui também o link do WhatsApp dela. Pode, pode me chamar no WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E vai lá, garanta o seu tapeteinho que vale muito a pena o investimento, mamães e papais. Bom, Felicia, obrigada por compartilhar conosco esse maravilhoso produto. Espero que vocês tenham gostado, mamães e papais. E nos vemos na próxima dica. Um beijo. Um beijo pra vocês também. Um beijo pra vocês também.